Queridos irmãos e irmãs, somos hoje convidados a refletir sobre o lugar que Deus precisa ter na nossa vida, o que devemos também nós dar a Deus. Na primeira leitura, o profeta Isaías, ou melhor, Deus falando através de Isaías, nos disse várias vezes, fora de mim não há outro Deus, fora de mim não existe outro, nada, nem ninguém pode suplantar o lugar de Deus na nossa vida, aquilo que Deus pode nos dar, ninguém mais pode nos dar, aquilo que nós temos que dar a Deus, não podemos dar a mais ninguém. E é isso também que Jesus nos ensina hoje no Evangelho, nós temos hoje nessa passagem, um daqueles momentos em que Jesus é criado à prova, armam uma cilada para Jesus, os fariseus com seus seguidores e outros grupos que havia naquele tempo, já tinham tomado uma decisão, Jesus tem que morrer, Jesus tem que ser eliminado, porque o que ele ensina nos incomoda, o que ele ensina faz com que o povo deixe de nos seguir e comece a seguir a ele, por isso ele tem que morrer, mas qual o motivo? Não temos, nós já decidimos que ele vai morrer, então já que não temos um motivo sólido, nós precisamos conseguir um pretexto, e por isso várias vezes eles colocavam Jesus à prova, armavam ciladas para Jesus, e hoje é uma dessa, e é importante isso para entender o cunho dessa pergunta, naquele momento, naquele tempo, toda a Palestina estava dominada pelos romanos, quem governava toda aquela região eram os romanos, era o imperador de Roma, César, que se considerava Deus, é importante para entender o Evangelho isso, o imperador de Roma se considerava Deus, por isso que muitos cristãos, logo no início da igreja, foram martirizados, por quê? Porque o imperador dizia para eles, vocês tem que me adorar como Deus, vocês tem que me oferecer incenso, símbolo de adoração, e os cristãos diziam, não, nós te respeitamos como imperador, mas não te reconhecemos como Deus, daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e por isso muitos foram martirizados, pois bem, eles dominavam toda a Palestina e toda a região, e por isso os judeus tinham que pagar impostos a Roma, e eles viviam revoltados, porque estavam dominados, e porque tinham que pagar muitos impostos, então eles pensam assim, já que tem essa questão do imposto, vamos usar disso, para armar uma cilada para Jesus, por que que era cilada? Porque a pergunta é feita assim, Jesus é lícito pagar o imposto a César ou não? Diga para nós, sim ou não? Se Jesus dissesse, sim, tem que pagar o imposto, eles iriam dizer para o povo, estão vendo? Jesus aceita que César é Deus, então ele é blasfemo, ele tem que ser morto apedrejado, era a punição para quem blasfemava, se está aceitando pagar o imposto, está reconhecendo o domínio de César, tem que morrer, o povo o condenaria, se Jesus dissesse, não, não tem que pagar imposto a César, eles iriam ao procurador, que era o representante do imperador em Jerusalém, Pôncio Pilatos, e diriam para ele, esse homem está levando o povo a não querer pagar imposto, ele é um subversivo, e aí Jesus seria crucificado, ou seria apedrejado, ou seria crucificado, se dissesse que sim, o apedrejavam, se dissesse que não, o crucificavam, qualquer outra pessoa sucumbiria, diante desta cilada, mas Jesus não é qualquer pessoa, Jesus não é uma pessoa humana, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus feito homem, e por isso Jesus não olha somente as aparências, ele lê os corações, e no nosso coração, Jesus sempre vê as nossas boas intenções, mas também ele vê a maldade que pode existir lá dentro do coração humano, e a primeira maldade que Jesus viu, foi no elogio que eles fizeram, vejam meus irmãos, e aqui nós aprendemos pelo mau exemplo, como essas pessoas agem, elas se aproximam de Jesus e começam a elogiar Jesus, essas pessoas dizem para Jesus, tudo aquilo em que eles não acreditam, primeiro chamam Jesus de mestre, eles não aceitavam que Jesus era mestre, mestre, sabemos que tu ensinas a verdade, então porquê que vocês não seguem Jesus? poderíamos dizer para eles, tu ensinas o caminho de Deus, então porquê que vocês não vão por esse caminho? não acreditavam em nada daquilo que diziam, e porquê disseram isso então a Jesus? Jesus, porque eles achavam que o coração de Jesus era igual ao coração deles, era igual muitas vezes ao coração humano, que se deixa vencer por um simples elogio, quantas vezes entre nós, entre as pessoas pode acontecer isso? uma pessoa chega e elogia, diz palavras bonitas, para quê? para reconhecer a sua qualidade, para reconhecer um dom que você tem? não, muitas vezes porque quer conseguir alguma coisa, um discurso bajulatório, um elogio que não vem do coração, um elogio puramente interesseiro, eles pensaram assim, nós vamos elogiar Jesus, vamos massagear o ego dele, e aí diante do elogio, ele vai falar o que a gente quer, Jesus diria, ah não, eles estão me elogiando, eles gostam de mim, estão dizendo que eu sou mestre, então eu não vou falar nada que vai contrariar, eu não vou falar nada que vai desagradar, só que eles esqueceram, que Jesus não olha, simplesmente a palavra, ele olha de onde que a palavra vem, do fundo do coração, Jesus mesmo já tinha dito, a boca fala, daquilo que o coração está cheio, e Jesus fala para eles, por que que vocês me armam essa armadilha? Então irmãos, diante dessa atitude, a gente também aprende, aprende que devemos ser honestos, devemos ser sinceros, se temos que elogiar, elogiemos de verdade, mas não usemos de uma linguagem bajulatória, para conseguir benefícios, por interesse, mas sejamos sinceros em nossas palavras, e quando coloco a pergunta para Jesus, Jesus não responde sim ou não, como sempre, ele vai muito além da pergunta, a pergunta foi, é lícito pagar o imposto ou não? Jesus muitas vezes usava de um jeito, ele se fazia até de ingênuo, e aqui ele faz um pouco isso, ele vira para as pessoas e fala assim, vocês tem aí uma moeda, com a qual se paga o imposto? e logo alguém enfiou a mão no bolso, está aqui Jesus a moeda, ah, você tem uma moeda no seu bolso, muito bem, para essa moeda aqui, aqui tem uma imagem, de quem que é essa imagem aqui? e eles falam, é de César, o imperador, na moeda havia a face, daí que vem cara e corona, porque tinha a cara, a face do imperador, e uma inscrição, e sabe o que dizia a inscrição? César, divino imperador, na moeda se dizia que César era Deus, e a moeda estava onde? No bolso, eles usavam a moeda, então Jesus pergunta, de quem que é essa imagem? é de César, e essa inscrição aqui é de quem? é de César, com isso, com essas perguntas, Jesus está dizendo para eles, quer dizer que você tem no bolso, a moeda que é de César, quer dizer que você compra com essa moeda, quer dizer que você vende com essa moeda, e você me pergunta, se tem que pagar o imposto? se você já aceitou usar desse dinheiro, assuma as consequências, seja coerente, se você não concorda, que César seja autoridade, não use essa moeda, não tenha consigo, o que que é isso? incoerência, falta de lógica, e por isso Jesus desarma, a todos eles, porque eles estavam sendo muito mais incoerentes, porque diziam, não gostavam de pagar o imposto, mas se beneficiavam, porque usavam da moeda do imperador, aí depois disso, Jesus fala para eles, a moeda é de César, a face é de César, a inscrição é dele, então dai, a ele, a César, o que é de César, se fosse até aí, seria uma resposta muito simples, mas Jesus vai mais adiante, e fala assim, porém, dai, a Deus, o que é de Deus, César, César se considera Deus, e agora Jesus faz a distinção, ele é César, ele é o imperador, ele tem autoridade, mas ele não é Deus, e por isso, não deem a ele, aquilo que não é dele, e essa lição, é para todos nós, a mesma da primeira leitura, fora de Deus, não há outro, a moeda tinha, a face de César, por isso, ela de alguma forma, clamava por César, nós queridos irmãos, temos em nós, a face de Deus, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e por isso, temos que dar a Deus, o que é de Deus, quem? Nós mesmos, a nossa pessoa, a nossa vida, o nosso coração, somos imagem de Deus, e por isso, nós somos atraídos por Deus, dar a Deus, o que é de Deus, significa isso, muitas vezes, essa frase, é usada, quando a gente quer falar, da relação entre, religião e política, religião e vida social, e às vezes, a gente pode falar assim, não, daí a César, o que é de César, então, minha vida política é uma, minha vida social é uma, não é, e a Deus, o que é de Deus, não podemos misturar as coisas, não, de fato, não podemos misturar as coisas, não podemos misturar as coisas, não podemos dar a César, o que é de Deus, nem podemos querer dar a Deus, aquilo que não é dele, aquilo que é de César, não podemos misturar as coisas, porém, a nossa fé tem que nos iluminar em cada momento, é bom falar agora nesse tempo, porque não está em tempo de eleição, então não tem perigo de falar que o padre está falando para um lado ou para o outro, e espero que vocês nunca me vejam fazer isso, mas a nossa fé tem que nos iluminar em todos os momentos, na nossa vida social, na nossa vida política, se todo mundo entendesse o que Jesus quer dizer, que a autoridade constituída, as autoridades humanas, nós lhe damos aquilo que lhe compete, e porém só a Deus damos aquilo que lhe compete, não haveria mais briga política nenhuma, não haveria, se nós entendermos o que é uma autoridade humana, autoridade constituída, e o cristão é bom cidadão, o cristão reconhece as autoridades, desde o início da igreja foi assim, o cristão reconhece o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o governador, o presidente, o juiz, o rei, o imperador, autoridade que seja, reconhecemos e aceitamos, porém, nenhuma dessas autoridades, nenhuma delas é Deus, e a nenhuma delas eu posso dar aquilo que eu só devo dar a Deus, e nenhuma dessas autoridades, tem o poder de fazer aquilo que é próprio de Deus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Que nós possamos aprender então hoje, queridos irmãos e irmãs, essa grande verdade, reconhecer o lugar que Deus precisa ter em nossa vida, e que a luz do Evangelho possa nos iluminar sempre, não só nos momentos em que vivemos diretamente a nossa fé, na igreja, na oração, mas também na nossa vida de cada dia, na nossa vida pública, na nossa vida social, que ela seja sempre pautada, regida pela palavra de Jesus, que é a luz para os nossos passos. Amém.